Bem-vinda, bem-vindo ao Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro Roque, tamo juntinho pra começar mais uma atividade aqui do canal. Tema de hoje, o que vem pela frente entre você e a pessoa que você vai mentalizar. Então, naturalmente, previsões, revelações do futuro e também presente, pra você entender a situação como está e pra onde vai a partir daqui. Bastante resposta legal pra você hoje, então, na mesa. E a gente vai começar com a magia das velas, trabalhando com a força do sol, uma vela amarela com a correspondência da energia do sol, iluminação pra vida. Nós vamos atrair aqui as vibrações de felicidade, sucesso e sinceridade. Então, você vai mentalizar um pedido, mentaliza com fé, a gente vai acender a vela juntos e aí quando você terminar a sua mentalização, você escreve nos comentários as suas iniciais e eu recebo essa energia, tá? Então, mentaliza, faz um pedido. Vamos junto nessa energia aqui. Energia do sol pra vida, iluminação, felicidade, sucesso e sinceridade. Eu recebo essa energia. Vamos junto? Agora sim, tamo aqui com a nossa mesa abençoada e você vai escolher pra ganhar as suas cartas. Zé Pilintra ou Santa Sara? Ah, Leandro, agora ficou difícil porque eu gosto dos dois. Assiste os dois, não tem problema, tá? Pode ser que cada vibração vai te trazer mensagens importantes e te ajuda a encaixar peças aí no que você tá vivendo, tá? Eu vou começar primeiro com Santa Sara, né? Primeiro as damas, primeiro a energia do feminino. Então, Santa Sara vai ficar ali do ladinho. O seu Zé volta daqui a pouco na mesa. Cartas pra você. Como vai ficar, então? Vale pra todo mundo, viu, gente? Pra quem tá perto, pra quem tá longe, tá junto, tá separado. O que vem pela frente aí? É recomeço, volta, nova chance, harmonia, confusões. Pode ter de tudo, né? Vamos saber aqui. Então, o que que os arcanos maiores do tarô vão desenhar pra nós? A Imperatriz, o Louco e a Força são os seus arcanos maiores aqui da leitura. Isso mostra uma energia muito interessante de crescimento a dois, de espaço pra manifestação dos sentimentos e energia de comunicação, também, que flui de um modo muito interessante na Imperatriz. Combinando já com a nossa magia das velas na mesa hoje, trabalhando com a força solar, que é a iluminação, pra ajudar a esclarecer pontos da relação que talvez sejam importantes, né? Provavelmente você sente aí, tá faltando aquela conversa, tá faltando esclarecer aquele assunto. Será que a gente vai ter oportunidade? Será que a pessoa vai se propor, né? A conversar, esclarecer os fatos? É a Imperatriz que tá trazendo essa vibração aqui, importantíssima de comunicação. E isso vai gerar espaço pra crescimento a dois, pra que a relação encontre caminhos, tá? Pra se desenvolver. E aí a gente tem novas experiências aqui, olha, entre vocês, no louco. É força de recomeço. O louco é aquele viajante do tarô, né? Que tá passando por todas as experiências dos arcanos. Aí ele vai do mago até o mundo e ele volta, né? Trazendo a bagagem, carregando o essencial e se propondo a viver mais. Então a gente tem essa energia de mais busca, de mais experiências a dois aqui. Com as lembranças que são importantes, com aquilo que vale a pena, com o que é esclarecido na comunicação da Imperatriz. Então nós temos mais pra ser experimentado. Uma sequência positiva de relação. Pra quem se afastou, tem espaço aqui pra mais acontecer. Inclusive porque vem a força, que é justamente conseguir resolver as questões, tá? A gente tem a relação com um grande espaço pra se fortalecer. Uma dica especial. Um pouquinho de cuidado com as cobranças, certo? E também com o ciúme. As cobranças podem estar aqui contidas no arcano da força. O ciúme, a possessividade podem estar ali na Imperatriz. Então eu vejo um pouco dessas vibrações também se manifestando no caminho entre vocês. E é importante ter cuidado, né? Controlar um pouco essas energias. Por quê? É muito do que leva a briga, a discussão. Então é o tarô também já nos posicionando. Com o que temos que lidar e que problemas podemos evitar. Leitura de tarô é assim. É a previsão e a gente entender o caminho. E também receber a orientação dos arcanos. Pra gente se posicionar do jeito certo. E usar essas forças a nosso favor, tá? Então os arcanos maiores trazem uma energia muito promissora com esse olhar pra futuro da relação. Pras possibilidades a dois com o que vem pela frente. Temos aqui grandes energias, bons pressagens. Vamos dar uma aprofundada nos arcanos menores do tarô. E ainda na mensagem oculta aqui dos maiores, tá? O louco é um arcano sem número nesse tarô, tá? Então ele não vai entrar na soma aqui. A gente tem... A gente tem o... A gente tem é bom, né? A gente tem o 11 da força e o 3 da imperatriz que vão nos resultar no 14 da temperança, harmonia, relação tranquila, energia de reconciliação combinando demais com uma força de recomeço que está no louco. Pra busca de mais experiências, pra que novas experiências sejam vividas e que vocês possam ter mais histórias pra contar, certo? Bom, eu vou dizer pra você também assim, que é necessário ter cuidado. Você já recebeu duas dicas especiais, né? Aqui, cuidado com cobranças, pressionar, sabe? O que vai ser, o que vai deixar de ser. Muita gente pega esse caminho e às vezes a gente precisa pensar que não tem necessidade, né? Que a vida pode acontecer naturalmente, que a vida pode acontecer espontaneamente sem a gente querer cercar a situação. E aí, né? Qual é o nosso status, sabe? Isso, às vezes, é mais pro lado externo do que pra nós mesmos, né? É mais pra mostrar pros outros do que o que realmente importa com o que tá acontecendo com a gente. Então, um pouco de cuidado, né? Com pressão, com cobranças, esse tipo de coisa, o que vai ser ou deixar de ser. Cuidado com ciúme e com possessividade também, tá? Além dessas dicas, a gente tem o set de copas aqui. Então, um pouco de cuidado com as expectativas. Então, não cria demais, né? Não elabora demais. Vai vivendo, vai deixando acontecer. Eu acho que isso é muito legal pra você, tá? A gente tem aqui o set de espadas, que vai mostrar alguns obstáculos que vão exigir estratégia. Então, vai exigir repensar algumas coisas. Ou seja, quando a gente fica idealizando demais a relação, isso costuma ser um problema. Porque a gente entra num risco de se decepcionar. Porque a outra pessoa não vai agir exatamente como a gente imaginou. E esse é o problema. O problema não tá no outro, tá nas expectativas que nós criamos. Então, tem que tentar desvincular um pouco isso daí, né? Pra viver o melhor da experiência a dois. E assim como o louco já apontou pra novas experiências, pra mais acontecimentos, a gente tem aqui também um cavaleiro de paus, que é bastante sobre isso. É criar mais situações pra viver. São pessoas que se propõem e que querem conhecer mais uma da outra, né? Novas experiências. Então, assim, inclusive situações diferentes a dois. Apimentar a relação. Coisas que a gente ainda não fez antes. O que você acha de a gente fazer uma coisa diferente? Sabe? Seja no lado mais íntimo. Ou seja, vamos viajar mesmo pra um lugar. Vamos conhecer um lugar novo. Isso vai ser muito bom pra nós. Esse cavaleiro de paus é uma carta de viagens também, tá? Então, se é o que vem pela frente, olha que legal, né? A gente tem aqui uma chance muito grande de entendimento, de a relação poder crescer, se desenvolver. Com as expectativas ali bem ajustadas. Com um certo cuidado no que diz respeito a cobrança e ciúme. Mas muito espaço pra crescimento a dois. Pra que os sentimentos se manifestem. Pra que a parte emocional, né? Possa fluir muito bem aqui. Criando novos caminhos pra serem trilhados. E vocês podem fazer uma viagem juntos aí, tá? Isso é muito legal. Principalmente pra casais que de repente já estão nessa ideia, né? Poxa, seria legal uma viagem pra gente. Será que vai rolar? Será que a gente consegue? Tá aqui. Tá na mesa pra você. E eu acho que isso pode ser muito benéfico pra relação, tá? Então tem uma energia muito interessante aqui nesse início de leitura pra você que tá comigo na Santa Sara, né? Tomando aí o conhecimento das perspectivas. Olhando um pouquinho pra esse tarô, pra buscar o entendimento do presente, de como as coisas estão agora, né? Pode ter um pouquinho da vibração da sacerdotisa. Já que aqui são as cartas sobre futuro, veio a Imperatriz, Arcano 3. Então pode estar vibrando um pouco do Arcano 2 no presente, que é o silêncio, que é a reserva. Isso te causa certas inseguranças, porque a pessoa não fala, não se abre, aí começa a gerar margem ali pra pensar besteira e tal. Tranquilo, tá? Vemos aqui uma boa evolução. E também temos o Arcano 11, a força, que é a relação poder se fortalecer. Então no presente, essa é a vibração de futuro. No presente, talvez tenha um pouco da energia do Arcano 10 aí acontecendo, né? Na sua relação, na sua maneira de lidar com quem você mentalizou. Que são os altos e baixos, que é muito da instabilidade, também te gerando insegurança. Então te tranquiliza, se você está vivendo um momento de muita instabilidade, de muitos altos e baixos, né? Com quem você gosta e a pessoa que ao mesmo tempo não se abre muito com você, fica na calma, porque a gente tem essas vibrações apontando pra uma direção muito positiva. Com mais da comunicação surgindo e com mais firmeza, tá? Então, mais do que deve ser conversado, encontrando o espaço pra isso e aquilo que está na instabilidade se firmando aqui no Arcano da Força, tá? E a gente tem um novo ciclo aí entre vocês. Por quê? É esse louco que vem depois lá da vibração do mundo, que mostra a finalização de ciclos, né? Tudo aquilo que já foi realizado e vem mais pra viver, tem mais experiências aí pra acontecerem entre vocês, tá? Muito legal. Vamos pra o Baralho Cigano agora. As cartas aqui da própria Santa Sara, combinando, né? Com a nossa força espiritual presente nesse momento da mesa. Já aproveito pra pedir o seu like. Muito importante sempre, tá? Você se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, fortalecer a nossa egrégora, pra que você sempre possa ter as suas melhores respostas aqui, tá? Então, no comentário você já deixou, né? Aí as suas iniciais, eu recebo essa energia com o pedido que você mentalizou na energia do sol, gente. Magia das velas hoje, correspondência com a energia do sol. Então, não fica de fora, tá? Se você não fez o seu pedido ainda, faça. E escreve aí. Eu recebo essa energia, tá? O Baralho Cigano, vai colocar o que pra você na mesa? Tá vindo com cartas incríveis aqui, gente. A carta dos peixes, da chave, as estrelas e os caminhos na primeira linha ali. Isso traz uma vibração muito importante de prosperidade, de resoluções e de perspectivas, de caminhos abertos pra mais possibilidades. sonhos que podem ser realizados, tá? Eu percebo aqui, olha, tem um ponto, sim, que é um pouquinho negativo na sua leitura, que tá aqui com a serpente e com a montanha. Isso mostra, né, uma certa dificuldade aí, em dado momento, de um confiar no outro, devido à vibração que tá ocultamente ali da papisa, que é o silêncio. Às vezes, isso é a margem que dá pra se pensar besteira, podendo criar algumas dificuldades, tá? Apesar da papisa virar pra energia da imperatriz, trazendo mais da comunicação. Mas eu não tô percebendo essa serpente vindo na mesa pra te mostrar alguém que vai te trair, então, né? É a tal da palavra-chave que tá na serpente, que é sempre muito temida, mas as cartas não se resumem à palavra-chave delas, tá? Essa serpente, ela fala muito sobre as desconfianças. Então, o que às vezes atrapalha uma entrega emocional. E eu noto que isso pode ser um obstáculo, sim, entre vocês. Uma dificuldade pra entrega devido a um desconfiar do outro em dado momento, tá? Mas, aqui nós temos a aliança e temos a carta da carta. Então, é realmente a união sendo fortalecida pela energia da comunicação, tá? Então, o baralho cigano tá trazendo oportunidade, justamente pra vocês limparem a barra um com o outro. O que tem gerado desconfiança, principalmente em decorrência de um certo silêncio pela vibração da papisa, que pode ser muito parte do presente entre vocês, gerando aí os altos e baixos na relação. Então, o baralho cigano tá trazendo oportunidade aqui pra colocar as coisas em pratos limpos, esclarecer, né? Botar as cartas na mesa e não ficar mais no mais ou menos. Então, às vezes a gente sentir que a energia tá meio estranha, mas, sabe? Ah, vamos passar um pano daqui ou dali pra não levantar, né? Certas lebres e tal. E a gente vê tudo sendo esclarecido. O que precisar vir à tona, vindo. E é, de novo, a energia também aqui da iluminação, do sol, a magia que tá sendo trabalhada na mesa hoje pra gente, tá? É o sol vindo pra esclarecer, pra iluminar. Então, por isso que vem a serpente aqui também. Assunto que pode ser complicado, que tem gerado desconfiança, que um, às vezes, tem certa dificuldade pra abordar com o outro, vai ter espaço pra se conversar e aí pronto. Isso vai trazer uma segurança muito importante pra relação, né? Por quê? É fortalecer a confiança quando a gente confia ao ponto de dizer as coisas que são mais difíceis. Porque a gente já confia na reação do outro, né? E isso dá muito espaço pra coisas boas a dois. Então, temos essa perspectiva aqui, tá? E vamos nas cartas de Oxo agora. E o baralho de Oxo, pra completar pra você, eu gosto de fazer assim. Pras pessoas que estão distantes, ah, então é uma pessoa que se afastou, será que tem volta? Será que tem procura? Tem. Aqui tem a chave, que é a iniciativa pra isso. Vem a carta das estrelas com os caminhos, que são caminhos abertos pra relação, possibilidades pra mais acontecimentos. E aqui, a aliança com a carta, que é propriamente uma energia de tocar um assunto pra se criar novas oportunidades, né? Fortalecer os laços, como a gente já tinha visto lá no Tarot. Então, não é relação perdida pra quem tá afastado, não. Beleza? Cartas de Oxo. Temos aqui pra você. O compartilhar. Então, olha só, já tem mais troca de experiência, a gente tem visto isso, né? Principalmente lá no Tarot foi mostrado. Vem mais da energia do compartilhamento, tá? Eu vou dizer pra vocês que, às vezes, vocês vão acabar desperdiçando certas oportunidades, porque tem um conceito aqui que é o seguinte, a moralidade com a não materialidade. Então, às vezes, é muito de preocupação de, assim, com o que vão pensar e o que vão dizer. Ai, a gente vai fazer isso. O que vão pensar da gente, sabe? Esse negócio do politicamente correto, né? A moral e tal. Então, às vezes, certas vontades que eu acho que vocês têm e o que um pode ter e o outro fica meio no receio de fazer, de viver e tal. Então, eu vejo vocês acabando desperdiçando algumas oportunidades aqui, muito por essa parte aí. E aí é o momento da leitura interessante pra você ter a percepção de quem pode partir mais isso. Você acha que isso é mais seu ou mais da outra pessoa? Né? De ficar muito se preocupando com a imagem, sabe? O que vão pensar, o que vão dizer. Então, tem que ter aquela imagem, né? Do casal que não incomoda ninguém, sabe? Por atitudes diferentes. Então, é mais do socialmente aceito. Sabe? Tem um pouco desse negócio aqui entre vocês. Essa parte aí da moralidade, né? Acabar colocando alguns freios. Então, se as cartas de Oxxo já estão falando isso, já é um ponto a mais a ser trabalhado pela conversa. Pra que ambos possam ficar mais à vontade pra viver certas experiências, né? Novas, sem se preocupar com os outros. Né? Vamos falar o português correto? Dane-se o que vão pensar, o que vão dizer. Importa a gente estar feliz. E tenha esse caminho, e tenha essa grande energia pra vocês aqui. Por quê? Dentro das próprias cartas de Oxxo, é o compartilhar que tá aqui, tá? E aí, a gente vê, em dados momentos, né? Arrependimento também surgindo. Sensação de culpa tá aqui. E isso faz com que exista reflexão a respeito do que aconteceu, tá? E abre espaço, mais uma vez, pra novas experiências, a carta do Experienciar, que tá aqui. Certo? Então, que veio lá no Tarot com o Louco, com o Cavaleiro de Paus, certo? E tá vindo aqui também, nas cartas de Oxxo, no próprio Baralho Cigano, com o caminho e as estrelas ali, é buscar, é viver, é criar mais, né? Fazer acontecer. Então, eu tô percebendo aqui, muito caminho pra entendimento, e tem alguns cuidados também, né? A leitura tem os pontos mais altos, tem os pontos mais baixos, e você precisa saber de tudo. pra receber o melhor e pra contornar o que são mais dos desafios, né? Então, onde estão os desafios aqui? Que você precisa compreender pra lidar melhor com quem você gosta e pra ter mais aproveitamento dessa energia. Ciúme, possessividade, né? Cobranças emocionais, tá? E, às vezes, a coisa da moral, do que vão pensar, do que vão dizer, o que tá socialmente aceito, o que não é. Então, lembra do dane-se, né? Importa ser feliz, o que vão dizer, o que vão pensar, problema de cada um, e cada um que viva o seu também, né? Então, eu acho que um pouco mais disso daqui precisa ser desenvolvido entre vocês. A pessoa que, de repente, deu uma mancada aí, né? E você tá numa certa mágoa, poxa, será que pode se desculpar? Será que se arrepende? Então, as cartas de Oxo estão trazendo essa mensagem também. Tem culpa, tem reflexão acontecendo aqui e isso vai gerar mais experiências, né? A pessoa que se reaproxima, que aprende a reconhecer erros, a pedir desculpa pra seguir. Mas eu vou dizer, não fica se apegando muito a isso, né? A necessidade que a pessoa tem de se desculpar comigo e tal, transmuta, passa por cima. Eu sempre falo, você tem que saber o que tá mais forte aí dentro de si. É o seu sentimento? É o amor ou é a mágoa? Né? Porque se for o amor, você passa mais facilmente. por cima de certas coisas e você aproveita a energia que tá aqui. Se for a mágoa, então você fica naquela dependência de o outro ter que se desculpar. Você tá colocando condições pras coisas e você tá criando dificuldades, tá? Mas a gente tem aqui uma pessoa que se arrepende. Às vezes é o jeito de cada um lidar com isso. Pode ser que você esteja esperando uma postura da pessoa que vem e pede desculpa de tal forma. Pode ser que não seja exatamente assim. A maneira que a pessoa tem de sinalizar que se arrependeu, pode ser às vezes um gesto, pode ser um convite pra alguma coisa. Às vezes é um meme, né? A pessoa tem sem falar e aí puxa assunto, manda um meme pra testar se você vai rir, né? Opa! Tem caminho, né? Tá? Essas coisas funcionam. Então, não fica muito se apegando. Ah, a pessoa tem que se desculpar se não chegar e não tocar naquele assunto. Tá? Experimenta o fluxo da energia aqui. E tem muito pra acontecer. A dois... Eu vejo uma situação, né? No geral, bem leve aqui pra funcionar. Mas alguns pontos te exigiram, sim, ter certos cuidados. Você sabe agora quais são. Você tá em mais condições de fazer o aproveitamento dessa energia, tá? E essa foi a leitura pra você. Ainda, se você quer o seu momento na mesa comigo, então, aqui na descrição do vídeo tem informações a respeito da consulta de tarô, a respeito da consulta de mesa radiônica também. O tarô pra você ter respostas, a mesa radiônica pra você tratar a sua energia, tá? Aí tem informações, tem valor, tem tudo, tem forma de você entrar em contato comigo. E ainda fica a dica pra você me seguir lá no Twitter, caso você use Twitter, que virou X agora, né? Porque eu tô fazendo horóscopo diário lá, tá? Sempre pela manhã eu coloco a energia do dia pra cada signo com a mensagem do tarô, com o número da sorte. Então, isso é bem legal também, né? Pra você ter um termômetro de como as coisas podem funcionar. Fica essa dica pra você. Vamos recolher agora aqui. Muito bem! Então, feita a leitura pra galera que escolheu, né? Participar na mesa com Santa Sara. E pra você que ficou na dúvida, aquilo que eu disse, né? Ah, eu não sei não, Leandro, se é Santa Sara ou se é Zé Pilintra. Então, você que assistiu Santa Sara, segue aí comigo, vamos junto pra ver as cartas do seu Zé. E aí, lá no final, você pode, né? Também ter aí um termômetro pra ver com qual você sentiu mais conexão, com qual mensagem você sentiu mais da sua conexão. Aí você saberá que essa é mais sua, né? Santa Sara cumpriu o papel dela aqui e vem seu Zé agora. Salve a malandragem, Sara. Vá, seu Zé Pilintra. Tempo de leitura. Vamos nessa, né, gente? Então, como vai ficar entre você e ele ou você e ela o que o Tarot tem pra nos contar. Arcanos na mesa. o enforcado, o mundo e também a temperança, tá? Então, a gente percebe aqui, né, com esse enforcado apontando pra temperança, novos olhares, uma nova maneira de ver as coisas, tá? A gente consegue perceber pela combinação de Arcanos aqui um aspecto positivo desse enforcado sendo trabalhado entre vocês, que é justamente desenvolver um novo ponto de vista e não deixar a relação na mesma nesse processo onde talvez esteja aí da estagnação, né, as coisas sem a fluidez. Por quê? Talvez transferência de culpas, né, um que não assume uma responsabilidade daqui, o outro que não assume outra responsabilidade dali, um fica empurrando a batata quente pro outro. E isso não tá ajudando muito a relação a andar, né? Essas vibrações estão no enforcado, que geram pra gente um sofrimento, tá? E eu acho que isso acabou acontecendo entre vocês devido às transformações que a vida trouxe e que vocês não souberam assimilar o que vibrou no Arcano 13 antes de chegar nesse enforcado, tá? E daqui, né, aponta pra esse poder bem trabalhado pra vocês criarem oportunidades que estão no mundo aqui, tá? Então eu vejo vocês saindo de uma posição onde talvez esteja meio que cada um no seu canto. Por quê? Muito apego as razões a não assumir certas coisas, tá? E aí, um olhar muito insistente, né? Pra sempre o mesmo jeito de se fazer. Aqui a gente tem uma ressignificação da relação. Novos olhares, uma visão que permite enxergar por outro ângulo e isso dá um movimento importante pra vida, tá? Desculpa, eu falei do Arcano 13 vindo pra cá? Na verdade é o 11 vindo pra cá, né? Me corrigindo, me percebi, me corrigi a tempo. Por quê? Talvez as cobranças emocionais que andaram acontecendo causaram esse processo de estagnação, tá? Mas agora a gente percebe vocês indo daqui pro Arcano 13. Então é um novo ciclo e são novas oportunidades que estão batendo aí nessa vibração do mundo onde há uma percepção de mais compatibilidade do que funciona melhor. É priorizar, né? Os pontos mais positivos da relação. Então é esse enforcado que consegue uma visão diferente e aí alcança essa vibração do mundo, tá? E isso gera harmonia entre vocês, tá? Então eu vejo tudo caminhando aqui pra uma evolução positiva saindo de um processo de estagnação criando oportunidades e harmonia pra relação, tá? Eu acho que as cobranças emocionais podem ter atrapalhado um pouco, sim, tá? Um julgando demais o outro já que nós temos o Arcano 21 apontando pra futuro então pode ter um pouco do 20 no presente que é o julgamento um julgando demais o outro um apontando as falhas do outro isso pode ter acontecido isso pode estar acontecendo entre vocês e é claro que naturalmente isso te causa muita preocupação porque você está vendo a coisa indo por um rumo meio estranho, né? E se você está aqui pra uma leitura de tarot é porque você quer essa ajuda você quer essa compreensão você deseja saber se tem melhoria se nós temos bons presságios aqui pra você e temos por quê? É exatamente um ponto de vista diferente que vai propiciar mais oportunidades e que vai permitir com que vocês possam se harmonizar a pessoa que se afastou então é a chance de ver tudo por um ângulo diferente buscar novas oportunidades energia de reconciliação que vem na temperança tá? então a gente tem um caminho aqui de mais fluidez e de mais suavidade tá? Olha só é a magia das velas também com a nossa energia do sol aqui que também está participando disso, né? Então é também importante você saber que você está se conectando com esse processo de magia que a gente tem na mesa hoje sem falar na benção do seu Zé que está aqui também amparando a sua leitura né? Então nunca é só as cartas nunca são só as cartas é também toda a energia que faz parte aqui desse momento vamos detalhar nos arcanos menores o que que tem aí pra você então a gente já está percebendo uma evolução positiva né? alguns dos detalhes que podem causar dificuldades no presente apareceram aqui também pra sua compreensão talvez um momento onde um acaba julgando muito o outro muito das cobranças e dificuldade de lidar com certas mudanças que a vida trouxe tudo isso causou uma certa estagnação uma certa dificuldade de perceber né? esse novo cenário onde vocês estão transitando agora mas a gente percebe uma evolução positiva caminhando pra oportunidades e harmonia e o tarô nos arcanos menores está trazendo aqui olha o seis de ouros que é compartilhar então é um arcano aqui de energia de sucesso e de reunião ajudando muito pra favorecimento no que diz respeito a pessoas afastadas ou mesmo você que está na convivência com quem você mentalizou e está meio naquela de meio que cada um pro seu lado e um meio de bico virado pro outro né? é um momento mais tenso ou a pessoa que está mais fria com você a gente tem aqui um caminho de reaproximação a energia que começa a fluir mais na mesma direção né? pessoas que voltam a falar a mesma língua aí né? você deve estar sentindo isso que vocês já falaram a mesma língua e daqui a pouco parece que você começou a falar russo e o outro polonês né? aí não deu né? então assim desentendimento telefone sem fio um fala batata o outro entende repolho aí não vai né? então eu acho que isso andou acontecendo entre vocês tem um alarme galera que eu não sei se vocês estão ouvindo mas disparou aqui na rua no meio da nossa leitura parou pelo amor né? deixa o tarólogo fazer a leitura aqui certo? vamos nessa então aqui a avenida acontece de tudo gente então assim essa dificuldade voltou o maledeto ó essa dificuldade na comunicação eu acho que vocês vão conseguir sanar tem um caminho de mais entendimento justamente a partir da percepção de um ângulo diferente eu vejo muito da vontade de viver de ambas as partes aqui é o que está no set de paus é a coragem de fazer acontecer é a iniciativa para buscar é saber o que está em jogo então ó vejo acontecer isso daqui entre vocês agora um estalo né? bate um pouco da realidade para se entender o que vale a pena a dois o que está em jogo e como as coisas podem estar sendo desperdiçadas por besteira e eu acho que você já tem essa sensação caramba a gente realmente se gosta realmente tem caminhos para acontecer mas é por besteira que a gente está se atrapalhando é por besteira que a outra pessoa tem criado dificuldades e tal está faltando perceber isso né? eu acho que vem essa sensação muito forte para você e é um novo olhar ali do enforcado no lado positivo dele que permite esse ângulo diferente de visão para entender o que está em jogo e para entender que vale a pena sim lutar pelo que é possível viver a dois tá? e aqui quem veio com a temperança foi o nove de espadas que é justamente a energia que é difícil às vezes das brigas que gera culpas que gera arrependimento às vezes são certas atitudes onde um quer ter razão sobre o outro e aí são picuinhas às vezes um se vingar do outro não vou deixar por menos vou dar o troco e tal pode ter acontecido um pouco disso entre vocês aí também é o nove de espadas que está retratando isso e ele veio com a energia da temperança que é harmonizar esse tipo de ambiente difícil tá? então a previsão do tarot traz aqui para você um novo olhar oportunidades mais criação de oportunidades a dois e um caminho muito tranquilo de harmonia de as coisas ficarem mais leves tá? e de se entender mais das possibilidades e providenciar isso para viver e principalmente um se desarmar também em relação ao outro tá? não alimentar mais certas coisas não ficar naquela de dar o troco né? e quem fala por último e a razão está comigo eu acho que esse negócio se andou acontecendo suaviza muito a partir de agora a gente tem um caminho aqui mais tranquilo para ser trilhado e de espaço para reconciliação também que veio na temperança tá? vamos colocar o baralho cigano e eu já aproveito para te pedir o like no vídeo se você está aqui curtindo a leitura e então para fortalecer a nossa egrégora tá? se inscreve ativa o sininho bota o seu like e o baralho cigano já botou uma carta na mesa já pulou da mão que foi a carta do homem que está ali tá? então assim o que vem pela frente já é a pessoa no seu caminho tá? já veio ali uma carta pessoal já mostrando isso então já fala sobre sequência sobre mais para se experimentar já fala para aquele alguém que se afastou né? voltando porque veio o livro agora mostrando os aprendizados que estão aí né? o que deve ser assimilado isso fortalece a relação tá? então tudo que andou acontecendo ensina alguma coisa e é a pessoa que está disposta a aprender aqui com você tá na cautela em relação ao medo de perder a raposa e o urso que está aqui tá? o urso traz ciúme né? então também um certo cuidado que deve ser tomado é o que vem pela frente né? então a raposa está pedindo cautela em relação a apego em relação a ciúmes tá? por outro lado essas cartas também mostram né? mais da ideia do que você está em jogo e é tomar cuidado para não perder saiba você lida com alguém que apesar de querer ter razão às vezes de se fazer ali de durão e não sei o que tem o medo de perder tá? então sabe dessa ameaça não quer ficar sem a sua companhia às vezes é muito do ego né? que vai na frente e tal mas aquele enforcado com a ressignificação do modo de ver as coisas está ajudando agora a alcançar um ângulo diferente para entender o que precisa entender e que tem faltado isso vai trazer mais fluidez mais oportunidades mais harmonia para não ter a coisa de precisar bater de frente precisar estar certo precisar dar o troco tá? tem aprendizado em decorrência desses pontos aí né? que muitas vezes são por imaturidade que acontecem o livro está aqui é o que a vida ensina e é a vontade de aprender e caminhar juntos na aliança isso fortalecendo a união é a pessoa que deseja ter essa vibração com você compartilhar experiências a dois que está aqui no pássaro tá? e de uma maneira leve com alegria a gente tem uma relação que é muito bem sucedida aqui olha com a chave e com a árvore e que se firma gerando frutos então não é alguém que está de passagem pela sua vida não é uma relação casual tem frutos para serem gerados aqui essa árvore é sobre isso né? criar raízes fortalecimento perspectivas é a carta do progresso junto com o sol que está fechando a sua leitura então a relação que alcança um caminho mais iluminado de sinceridade de felicidade tá? com vocês conseguindo acertar os pontos resolver as diferenças e fluir muito bem nessa energia aqui da árvore e do sol essa linha de baixo do baralho cigano para você ficou incrível né? aqui com os pássaros a chave que é o compartilhamento que são as atitudes a iniciativa para resolver o que é importante encontrar caminhos de solução para tudo poder fluir progredir gerar frutos e trazer um caminho de felicidade a partir de atitudes também sinceras no sol tá? então um se abrindo mais com o outro um ficando mais à vontade para se abrir com o outro tem essa vibração aqui também então eu acho que tudo o que tem acontecido entre vocês aí são grandes aprendizados e aprender não é fácil mesmo né? a gente às vezes sofre é difícil tem aquele dia que tá mais pesado tem aquele dia que você acha que a vaca vai pro brejo né? que vocês não vão mais se entender o que a pessoa se afastou e agora pronto né? foi muito pesado a gente não vai conseguir limpar essa barra parece que acabou e não e não tá? a gente tá vendo aqui né? excelentes perspectivas vamos nas cartas de Oxo cuidado que se deve tomar ciúme possessividade tá? isso eu devo dizer também e um pouco de cuidado às vezes também com acomodação tá? veja uma certa tendência a uma zona de conforto aqui isso pode acabar rolando entre vocês então prestar atenção a relação tá indo pra um caminho assim de ficar muito na mesma tá na hora de inovar tá na hora de pensar no diferente tá na hora de propor uma coisa nova pra fazer tá? por quê? risco da rotina tô percebendo isso tá? também numa sequência entre vocês tem muita coisa boa assim mas tem esse lado né? de ah vamos a gente vai vivendo assim tá indo bem e acaba se acomodando daqui a pouco é a rotina daqui a pouco é aquilo tudo igual e aí as coisas o que que acontece? perde a magia perde o encanto né? tudo que entra numa rotina perde o encanto então cuidado tá? cuidado com rotina beleza? não que rotina seja ruim necessariamente todo mundo tem uma certa rotina mas a gente tem que mudar uma coisinha daqui e dali porque isso é reciclar a vida tá? então reciclar eu vejo aqui como um ponto especial entre vocês pra manutenção das boas vibrações tá? que é pra alimentar realmente o que vale a pena ó quanto aos erros cometidos né? as vezes a coisa realmente de transferir culpas ou de ficar um ficar dando troco no outro esse negócio e as vezes você ter a ideia de que lida com uma pessoa que é muito difícil né? porque parece que tá sempre armada né? você tem essa sensação? você pode me contar depois aí nos comentários você acha que as vezes lida com uma pessoa parece que tá sempre armada tá sempre pronta parece que tem sempre uma pedra na mão pra jogar em você se você vai tocar num assunto mais difícil ó então isso pode realmente rolar e é a nossa leitura falando de como vai ficar mas também trazendo o entendimento do presente pra te ajudar a entender o porquê de certas coisas e pra onde tudo vai a partir daqui nós já vimos né? o baralho cigano com a carta do livro trazendo lições e tem aprendizado com o que vem acontecer aí e lá mais à frente olha só as cartas de Osho aqui é a consciência e a culpa então nós temos o que aqui? arrependimento e reflexão certas atitudes que são repensadas e é uma nova forma de ver realmente né? que tá lá já no enforcado que foi a sua primeira carta é buscar ver por outro ângulo é buscar novos caminhos novas saídas vocês estão entrando nesse momento de repensar a relação pra buscar caminhos de melhoria isso reflete uma vontade recíproca de viver até porque é a pessoa que tem o medo de ficar sem você então pode ser aquele negócio de gato e rato às vezes né? de briga e nossa e a gente briga pra caramba mas também um não consegue ficar sem o outro tem muito disso aí tá? o que mais que as cartas de Osho vem trazer pra gente aqui? a transformação certo? então tem uma vibração importante aqui também transformação transmutação né? é lidar com aquilo que é nocivo pra suavizar pra harmonizar que tá lá no caminho da temperança entre vocês e isso ajuda a florescer certos sentimentos né? então olha que legal o que as cartas de Osho trazem pra nós nesse momento aqui é assim que um gosta mais do outro do que se imagina mas devido a certas picuinhas às vezes certas provocações que passam à frente e tal né? tá faltando espaço é às vezes é é um não não se permitindo né? direito com o outro e a gente vê mais desse florescimento aqui tá? de mais espaço pra se falar a respeito do que vale a pena e do que um precisa sentir do outro pra também oferecer eu acho que tem rolado também entre vocês aí muito a coisa de se colocar certas condições não eu só vou falar que amo se primeiro me disser que ama e aí o que é o problema os dois pensando assim então ninguém fala primeiro né? então se ninguém fala ninguém ouve também e fica aquela energia presa tá? tem rolado isso tô percebendo essa transformação um se permitir mais com o outro e isso vai ajudar a florescer né? são sentimentos que ganham espaço que ganham passagem que podem se manifestar e isso fortalece os laços isso gera os caminhos aqui é o sol é a força do sol trazendo a expansão a sinceridade abrir o jogo né? que é a carta que tá na sua mesa e é justamente a energia que a gente tá trabalhando aqui tá? então tem isso pra rolar ok? agora também vou te pedir um certo cuidado aqui tá? as cartas do Osho ainda trouxeram isso daqui ó o condicionamento e o espírito brincalhão isso indica uma coisa tá? inveja pra relação então se proteger espiritualmente preservar a relação cuidado com ficar às vezes de confidências né? ah ontem eu saí com a pessoa e não sei o que sabe? aquele negócio de ficar contando não faz isso tá? porque essas cartas estão aqui mostrando que você pode acabar atraindo energia negativa de inveja e você vai acabar se enfraquecendo espiritualmente isso pode atrapalhar um caminho que tem muito pra funcionar a relação isso é mais um indício até do que pode ter causado dificuldades às vezes as coisas que você não consegue resolver com quem você gosta e você vai lá se abrir não sei com quem né? aí você expõe os problemas da relação pra aquela pessoa porque você quer desabafar e a pessoa que ao invés de te ajudar tá jogando uma energia ruim pra cima tá? então assim preservar não vai de alguém precisar meter a colher porque o negócio é entre você e quem você mentalizou aqui são os caminhos entre vocês o que acontece na relação tem que ficar na relação tá? os bons momentos os difíceis também tudo isso faz parte da sua experiência que é somente sua e é o que você tá se propondo a viver tá? então preservar e buscar espiritualidade eu acho que também vai ajudar muito aqui pra manifestar o que há de melhor entre vocês dois certo? bom vemos as cartas trazendo um caminho de grandes possibilidades tá? tem um novo olhar tem mais oportunidades tem harmonia tem aprendizados tem um caminho que vale muito a pena aqui não é alguém que tá querendo brincar com você buscando uma relação casual tem intenções de criar algo que vale a pena e que possa ter longevidade certo? a gente vê aqui arrependimento mais consciência em relação às atitudes erradas mais espaço pra os sentimentos se florescerem só aquele resumão aqui pra você cuidado cuidado com ciúme cuidado com acomodação com rotina tá? e com inveja também aprenda a se proteger mantenha a sua guarda alta isso só vai te trazer benefício são as ideias que vem pra você aqui tá? então essa foi a leitura gente se você quer o seu momento particular comigo na mesa tem informações de consultas aí na descrição do vídeo consulta de tarot pra você ter respostas consulta de mesa radiônica pra você tratar a sua energia clica tem as informações tem tudo o que você precisa saber valor como acontece e também a forma de você entrar em contato comigo pra saber da agenda e marcar tá? e ainda lá no twitter que virou x eu tô fazendo horóscopo diário se você usa então vai lá me segue que é o previsões arroba lunação tarot beleza? tá como arroba lunação tarot tem diferentes contas que recebem o nome de previsões lá no twitter que virou x né e o meu é o arroba lunação tarot então é a energia do dia são as mensagens do tarot pro seu signo mais número da sorte você vai também dando seus passos aí com mais firmeza sabendo mais o que tá pra hoje pra mais aproveitamento certo gente? valeu pela presença então um beijo um abraço e até a nossa próxima oportunidade de juntos